A preocupante baixa procura pela vacina bivalente contra a covid-19 em Sergipe foi um dos temas discutidos durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa. A deputada Lidiane Lucena, no Republicanos, destacou a importância de conscientizar a população sobre a relevância da imunização e a necessidade de aumentar a adesão à vacinação. A gente continua com essa cobertura vacinal da covid, da vacina da covid bivalente muito em baixa e passou agora aquele período de pandemia onde todo mundo ficou com muito medo, todo mundo ficou muito assustado e aí parece que todo mundo esqueceu. Então, pessoal, venho fazer mais uma vez esse apelo para que a gente possa se vacinar. Até o momento, foram aplicadas 279.536 doses da vacina bivalente no Estado. Porém, municípios como São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Pião apresentaram os menores índices de cobertura vacinal. Essa situação é alarmante, pois a baixa adesão à vacina pode deixar uma parcela significativa da população vulnerável ao vírus e suas variantes. Por outro lado, alguns municípios como General Mainar, Arauá e Divina Pastora se destacam no ranking com os maiores índices de cobertura vacinal. Diante da preocupação com a baixa cobertura vacinal, a Secretaria Municipal da Saúde reforçou o compromisso em intensificar as campanhas de informação e mobilização para sensibilizar a população sobre a importância da vacinação. Larissa enfatizou que a vacina bivalente é uma importante ferramenta para proteger a saúde da comunidade. A partir de 12 anos, se você teve um esquema de primeira e segunda dose de monovalente, se tiver um intervalo de quatro meses, ele está apto para tomar esse reforço bivalente. Então, a gente endossa a importância dessa intensificação dessa vacinação de covid e a gente aguarda para a vacinação nos pontos da capital. Edilucas escolheu procurar uma unidade básica de saúde para receber a vacina, demonstrando o engajamento e a consciência dos cidadãos sobre a importância do acesso à imunização. Sua atitude também evidencia como a conscientização individual é essencial para alcançar a imunidade coletiva. É importante você estar protegido contra essas variantes novas e apesar de a gente ver que não está tendo tanta infecção, mas a gente sempre está exposto. Ao optar pela vacinação com a bivalente, ele reforça seu comprometimento em se proteger contra a covid-19 e suas variantes, contribuindo também para a segurança de seus colegas de profissão e da comunidade em que atua. Sim, principalmente a gente que trabalha diretamente com o público, com atendimento, a gente se sente mais protegido.